Vem, Drogate! Um Vlogs! Ela vai te sujar todo! Pegou no olho. Pegou mesmo. Pegou. Ai, ela arranha. Ela tá te puxando. Caraca! Olha que você tem várias vezes que eu adoro. Ai, eu vou cair. Ela vai me levar. Ai, ai, ai. Bom dia. Agora eu não posso nem comer direito e já tá gravando. É porque os Vlogs pararam. Agora a gente só faz vídeo de tag, vídeo fácil. Sai de casa e ninguém mais sai de casa, né? Agora finalmente hoje a gente vai sair. Mas é pra ver a galera. A gente vai pra um evento. Show de bola, velho. Fala aí, galera e beleza? Sejam bem-vindos a mais... A voz nem volta, mano. Não tem como, a voz não consegue mais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o John. E hoje nós temos um evento aqui por São Paulo. Influencer Party. Domingão. Estou chegando. Era pra eu estar lá há 10 minutos atrás. Porém, os atos sempre chegam atrás. Mas enfim, o evento vai ser um evento de influencers. Com uma galera que acompanha a gente e tudo mais. Tirando foto, interagindo, fazendo várias coisas. Lá na Paulista. E vambora. Vamos curtir agora. Vou chegar lá com vocês. Tô dirigindo aqui. Não posso perder mais o horário. Então vou ter que acelerar um bocadinho. Música Qual o rolêzinho hoje? Você parou, né? Viu? Viu como eu parei? Parou de rolê, mano! Sai de prova, caralho! Alguém, finalmente, no meu lado! Todo dia tava em rolê. Não tá mais. Voltei a postar vídeo. Não é mais Johnson Vlog. Acabou. É, tava quase. Tava sem mesmo. Tava quase. Tava quase sem Vlog. Agora que tá em rolê. É isso aí, senhoras e senhores! O que é isso? Então galera, a gente saiu agora do evento, foi um evento chamado Influencer Party realizado pelos Prêmios Jovem Brasileiros, eu sou um dos embaixadores, então mano, foi um eventinho massa que esteve aqui na Paulista e tudo mais, foi uma parada incrível, queria agradecer a todo mundo que esteve presente, a galera também colou na Paulista quando a gente montou, eles montaram um palco lá na Paulista, brigadão de coração a todos envolvidos e mano, faz tanto tempo que eu não gravo vlog que nem o braço mais reconhece o peso da câmera, hein? Que isso, ô louco mano, ô louco, muito tempo sem gravar vlog aí tá nisso, eu tenho que aprender de novo, mas tamo junto, voltamos pros videozinhos, o Dan tá aí pra ajudar nós, os rags. Tá, mas aí ele tá desacostumado que agora tem eu, o Godinho, olha, olha, relaxa que eu também vou segurar na câmera, que a galera sente falta dessa conexão aqui, ó, de pertinho e tudo mais, entendeu? Gostosinho, gostosinho, gostosinho da gente, vamos pegar o carro aqui. Vem ali, vai ali, vai ali, vai ali, ó, vem aqui, ó, a produção, não, vem aqui, vem aqui, a produção, flexa. Vou pro evento tio, aqui ó, olha. Que isso, receba, receba. Eita, vambora, ô, o negócio que ele manda eu botar aqui no 3, 4, sei lá, nessa manga, mas o braço é muito fino, né? É igual eu, fica caindo. Falou, nego, bala. É nóis. Olha! Receba, receba essa luta. Receba. Então galera, estamos descendo aqui agora, estamos indo pra Câmara Municipal de São Paulo. Câmara. Câmara, câmera, eu não sei. É Câmara Municipal, Câmara Municipal. Vocês estão ligados no que eu tô querendo dizer? Aparentemente vai ter alguma premiação lá, falaram que eu fui indicado a um prêmio, não sei o que que é, mas tô levando vocês comigo, vou ver o que vai dar, falaram, só vai chique, né? Porque você tá indo pra um lugar, tá, Câmara, cheio de galera importante e tal. Aí eu vou lá, nunca fui. Chegamos num lugar bem chique, na Câmara Municipal, olha aí. Vamos votar, vamos votar, vamos ver. A gente fez um evento nesse jogo de semana, ontem, foi um influencer party, ele foi um dos convidados, e aí a gente bugou um WhatsApp nosso, assim, a detalhe dos transversais era pedir o telefone dele. Não sei porquê, não sei o que esse cara apresenta, aí que a molecada quer o telefone dele. Eu dei o telefone, desculpa, mentira, tô brincando. Vem pra cá, John Logs! Todo mundo faz isso aqui que eu não soube aqui, né? Queria, primeiramente, agradecer a todos aqui, boa noite a todo mundo. Eu nunca achei que estaria nesse rumo de digital influência e tudo mais. Tudo começou há três anos atrás, gravando o meu dia a dia numa escola lá nos Estados Unidos. Através dos meus vídeos, eu fico feliz por trazer um sorriso pra televisão de várias casas pelo Brasil, até por ter um celular. E eu acho isso incrível, obrigado. Valeu. Mano, eu não sou bom de falar, eu fico nervoso com essas coisas, mano. Ah, eu tô nervosa, gente. Lucas! Show, foi? Foi! Calma aí! Tamo junto, mano, dá um abraço! Vou chorar, eu não sou jovem, cara não. Pode receber? Vai deixar? Olha, mas vai ter que tomar banho depois, velho. Não vou lá, não. Não vou lá, não. Obrigado, menino, dá um abraço. Ai, mano, tira essa minha e o que eu vou lá. Não vou lá, não vou lá, não vou lá, não vou lá. Bora, calma aí, tem uma galera na fila, ok? Tira uma minha com ele. Obrigada, amor. Vem cá. Olha uma pequena crescida. Ô, louco, ela assistiu você no corno na série. Olha que cena triste. Ô, nunca ganhei uma medalha dessa na vida, hein, mano? Olha, digital, São Paulo Digital 2019. Tá chique, hein, mano? Tá chique, mano? Na moral, de novo, das Olimpíadas lá, né? Brasil, número um. Essa medalha é de vocês, não é minha, porque sem vocês não teria nada disso. A vocês de coração. Obrigada, cara, você é muito fofo. A gente foi convidado agora pra ir num evento no Santo Cupido, inauguração do Paris 6. Então a gente vai colar ali rapidinho antes de eu ir pra casa pra fazer live. Então eu vou ficar lá uma horinha, uma hora e meia. Aí, pum, pra casa fazer uma livezinha com vocês. Show? Como é que fez essa casa virar minha casa? Obrigado pelo Zolê. O bagulho é zica. Se precisar de alguma coisa do Santa, é com ele. Fazem parte daqui. Obrigado por tudo aí. Olha. E esse aqui, tava no de férias com o ex recentemente? Nunca pensei. Nunca. Tava lá no Nordeste. Todo mundo subiu na mesma semana aqui de São Paulo. Tipo, a galera influencer sabe quem foi. Será que ele foi eliminado? Será? Já? Mas já? Não sei. Será que eu vou ser a Maraçal? Não gostei. Menos. Três dias eu fiquei. Olha. Olha. Lá ele vai pegar o ônibus e vai pra Bahia. Para, né? Vai pra onde? Não é, não. Vai pra Bahia. Para com isso. Olha aqui, ó. Dá o foco. Declarações de um homem solteiro. Para. Segue o Dan no Insta aí, meninas. solteiro a um. Tá aí, ó. Você não quer raipar? Eu quero ficar bem, cara. A gente é pai de espírito. Ele acabou de falar o quê? Acabou de falar, tio. Tá ele. Não quer falar. Tá com vergogu, né? Você que sempre me grava nos melhores momentos. Agora eu tô te gravando. Não, para aí, pô. Fala aí. Fala esse seu prazer. Meu nome é Dan Maker. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Não, calma aí, moleque. Na moral, dá o zule esse moleque aqui, ó. Não, me pegou de esprevenido, pô. Eu, que feiozão. Não, normal. Você faz isso comigo todo dia. Tá bom, então. Prazer Dan Maker. Vai. Tá bonitão. Tá parecendo o Chris Brown. O Babina chegou nele e falou, se tu parece o Chris Brown. Eu morri. Meu amigo, faltou dar um beijo na boca, galera. Ó, se o Amina quiser me conquistar, é só falar isso. Todo mundo tá falando isso na DM agora. Pronto. Olha, olha. Mas, ô, essa semana a gente tá indo pra Floripa pra fazer uma loucura lá. Eu, o Du, o Dan, o Bruno, o Cipau, o Vinena também vai. Enfim, vai ser uma loucura. Queria agradecer a todo mundo que rolou até agora no vídeo. Lá pelo dia 30, 31 sai o vídeo Floripa. Esperem que vai ser uma parada louca. Eu acho que vai ser uma hora de clogzão. Enfim, vão vocês, coração. Obrigado por assistir. Deixa o like, se você não nos deixa, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, várem, várem. É nóis, cara. Tchau.